Polícia Civil cumpre mandado condenatório por falsidade documental em redenção A Polícia Civil de Redenção no sul do estado do Pará cumpriu na última quinta-feira, 7 de março, o mandado de prisão pelo crime de falsidade documental O mandado foi expedido pela comarca de Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo e cumprido pelos agentes da Polícia Civil de Redenção Após a prisão, o condenado foi colocado à disposição do Poder Judiciário